Vocês sabem que eu fui colega do Jair Bolsonaro na Câmara dos Deputados? Eu estive lá no mesmo momento que ele esteve. E como eu era um deputado de Brasília, eu estava lá de segunda a sexta. E os deputados de fora normalmente ficam terça, quarta e quinta. Então eu me encontrava com ele toda semana. Ele nunca fez um projeto sério. Ele sempre foi um irresponsável. Ele sempre foi um incompetente. Infelizmente, o povo, por causa da política real, elegeu este senhor. Eu não vou adjetivar porque eu nem sei se teria adjetivo que o qualificaria adequadamente. E ele virou presidente da República por quatro anos. E só houve atraso. Durante quatro anos, a política real brasileira foi atraso. Não teve avanço na política internacional, não teve avanço na economia, não teve avanço na saúde, não teve avanço na segurança pública. E na educação, como eu estou mostrando aqui, só teve retrocesso.